Um dos grandes benefícios de você passar um tempo fora, investir no intercâmbio, enfim, é melhorar o inglês, né? Mas o que muita gente se pergunta é em quanto tempo vem essa tal fluência? Fala, galera, tudo bom? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou falar aqui sobre inglês e sobre essa questão da fluência, né? Se, às vezes, sei lá, um mês de intercâmbio vale a pena, será que um ano realmente vai valer a pena, será que, será que, será que, enfim. Vamos falar de fluência nesse canal. Então vai ser um papo que é um pouco mais rápido, um pouco mais informal e muito, muito, muito baseado na minha opinião, né? Óbvio, porque, afinal, sou eu aqui que vos falo. Mas, enfim, independente do que você quer cursar aqui, se é um mês de intercâmbio, se é um intercâmbio de ao pé, se você está querendo vir estudar ou se você está vindo morar, etc, etc, etc. E se você está tentando julgar essa questão de tempo versus o quão inglês você pode aprender, isso vai estar muito ligado também com, não só o tempo que você vai passar aqui, mas com o nível de inglês que você vai chegar. Se você chegar aqui com o inglês intermediário e avançado, talvez três meses se torne muito mais fluente do que alguém que chega aqui com o inglês básico e tem que usar esses três meses para aprender. Vai variar muito se você está vindo para aprender ou para aprimorar. Ou aprender, ou se realmente aprender, fazer aula, etc, etc. E aprimorar é necessariamente por na prática, porque você já tem aquele conhecimento, você já tem o nível intermediário, avançado e tal, e está precisando do dia a dia, da prática, das gírias, das minúcias, e não de aprender do zero, a gramática, etc. Então, se você está para vir, mas não quer vir com o inglês básico, porque você quer aprimorar e não aprender do zero, eu super recomendo o curso de inglês, que está aqui o link no box de informação. Quatro meses, ele parcela, ele tem um preço super em conta, é um curso completo, tem até um módulo sobre, como é que fala? Teste de proficiência, que ele aborda esse assunto. Em cada módulo, você tem aulas com a professora. Então, assim, é um curso muito completo, muito acessível, financeiramente falando. Então, super recomendo se você está para vir e não quer vir para aprender, quer vir para aprimorar. Mas, além dessa questão de o quão fluente você chega e quanto tempo você passa, tem também muito a ver a sua fluência com como você passa esse tempo aqui. E o que eu quero dizer com isso? Não vai adiantar você sair do Brasil, vir para cá, se enfiar em uma comunidade brasileira e só falar português com o pessoal aqui. Tipo, não vai adiantar de nada, né? Se você está gastando dinheiro só para aprender o inglês e vai para uma comunidade brasileira, você vai estar falando português. Então, tipo, não faz sentido. Nada contra comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos, mas é porque se o seu interesse é vir, se emergir na questão cultural e do inglês para sair daqui, sei lá, três meses depois, um exemplo, com o inglês muito melhor do que quando você chegou, você ficar cercado de brasileiro falando português, não vai ser uma boa forma de você passar o seu tempo aqui se o seu objetivo for aprender inglês. As pessoas, quando perguntam também sobre fluência, etc., esquecem também que a definição de fluência é meio vaga. Fluente, para mim, é quem se comunica nas quatro habilidades, e as quatro habilidades são o speaking, que é a fala, o reading, que é ler, o writing, que é escrever, e o listening, que é escutar e entender. Então, pessoas que se comunicam nessas quatro habilidades, sem problema nenhum, fluidamente, sabe? Como se estivesse, como eu estou falando aqui com vocês. Isso para mim é fluência. Claro que se você quer fluência para a sua área, e você, sei lá, cara, é da área médica, talvez um curso de inglês médico iria agregar a sua fluência, mas, tipo, você não ser expert em um vocabulário específico, né, um vocabulário muito específico, como isso que eu falei, tipo, medicina, direito, business, essa coisa de emprego, eu não acho que isso não te configura a ser fluente se você se comunica em todos os outros aspectos de forma normal, entendeu? Tem que pensar também que um americano não vai entender termos de direito, por exemplo, porque não é a área dele, entendeu? Até no Brasil, né, a gente em português, né, do alê, se confunde que só, então, você está entendendo o que eu quero dizer. A fluência que você vai precisar para morar num país de língua inglesa vai ser muito diferente da fluência que você vai precisar para falar para o entrevistador no Brasil que você é fluente, entendeu? Se você mora no Brasil e precisa do inglês para o seu trabalho, para o dia a dia, para fazer uma comunicação com o exterior, talvez você precise de uma fluência, não é menor, mas diferente do que se você estivesse morando aqui, aplicando para o emprego aqui, concorrendo com americanos e por aí vai. Então, na hora de você estabelecer aí os seus objetivos, na hora de você se exigir tanto, não, três meses não é suficiente, enfim, pensa no que você considera fluência, né, do que seria fluente para você, seria conseguir, sei lá, apresentar um congresso médico no exterior, enfim, não sei, vê aí o que que vai te fazer sentir com que você é fluente, pensa no para que você quer essa fluência, para você viajar de vez em quando, é porque você quer emigrar para o Canadá, é porque você quer armar um emprego e poder falar que é fluente em inglês, pensa no qual é o seu objetivo com essa tal fluência, e claro, analisar o seu conhecimento de base, né, talvez se você tem inglês muito básico, você só pode ficar um mês fora, talvez agora não seja o momento para você ir, entendeu? Talvez quando você tiver o seu inglês mais avançado, etc., seja um pouco melhor. Eu particularmente, estou falando eu, Verônica, e a minha opinião talvez não deva influenciar em nada o que você vai fazer, né, porque afinal é a sua vida, mas eu acho um mês muito pouco para você realmente emergir no inglês aqui nos Estados Unidos, ou enfim, no país de inglês a que você for passar, porque demora para você desligar o cérebro do português, sabe? Eu vim já com o inglês muito avançado, então imagino quem venha com menos inglês, demora muito, e não é se você quer pegar, tipo, gírias e ficar bem fluente mesmo, expressão e tal, eu acho um mês muito pouco. Claro que ajuda, né, você ficar um mês ali imerso naquela cultura e tal, e se você só tem um mês, se você só pode tirar às vezes as férias para fazer isso, enfim, tire desse mês o máximo que você puder, sabe? Realmente fique imergido na cultura, porque com certeza vai ajudar, mas na minha opinião vai te ajudar mais se você já vem com o inglês intermediário avançado. Se você vem aí com o inglês mais básico e tal, você vai aprender muito em um mês, mas fluente, acho difícil, na minha opinião, mas você faz o que quiser. Mas se você quer ficar fluente e você não tem como sair do Brasil, faça o que eu fiz. Brincadeiras à parte, modéstia à parte, eu vim com o inglês já muito bom para cá, muito avançado. Obviamente que esses dois anos e meio aqui, meu sotaque amenizou bastante, eu aprendi as gírias, expressões, eu não penso mais em português, na verdade, meu português está muito ruim, sendo muito sincera, é que vocês veem o vídeo editado, mas eu falo uns negócios errados, que aí eu tenho que repetir, e quando eu não consigo me tocar, enquanto eu estou gravando que eu falei o português errado, na edição eu corto, para não passar vergonha. Mas eu cheguei com o inglês muito bom, tanto que na segunda semana eu estava fazendo aulas de teatro, e eu nunca tinha morado fora, nunca tinha feito nenhum curso fora. O que eu fiz no Brasil? Eu trouxe o inglês para a minha vida. Eu via série sem legenda, comecei, claro, com a legenda em inglês, depois sem legenda nenhuma, e eu via séries regularmente, porque eu sou nerd, então eu acompanhava tipo 3, 4 séries de uma vez só, e isso me ajudava muito. Eu via muita música em inglês, no início do meu aprendizado da língua inglesa, eu traduzia a música sozinha, eu pegava o dicionário, ia ali palavra por palavra, gramaticalmente tudo errado, mas peguei vocabulário, e aí fiz um curso intensivo, que eu consegui melhorar a gramática. O curso que eu fazia, na verdade, fechou, até onde eu sei, para você ver que não era uma escola muito grande, para você que você pode sim conseguir influência sem fazer 8 mil anos de cursos caros. Então, enfim, eu trouxe o inglês para a minha vida, sabe? Você pode fazer isso trocando o idioma do seu celular, você pode fazer isso baixando, sei lá, um Duolingo da vida, e você pode fazer isso fazendo um curso online, que como eu mencionei no início, tem um aqui que eu indico no box de informação, barato, parcela, curta a duração, quatro meses, se você seguir direitinho, você termina o seu curso completo, enfim. Então, se você não tem como sair do Brasil, não significa que você não tem como adquirir a fluência. Ainda mais hoje, com a internet, né, tecnologia, você consegue falar com gente que mora sei lá onde, enfim. É, junta a gurizada aí, que você conhece seus amigos, que querem melhorar o inglês, faz um grupo no WhatsApp para falar só inglês, e por aí vai. Se força a pensar em inglês, que você vai achar que não vai fazer diferença nenhuma, mas faz. Mas, se você vai passar um tempo fora, eu recomendo um pouco mais de tempo se você vem aprender do nada para ficar fluente. Se você quer só vir aprender bastante, um mês, com o inglês básico, fazendo aulas e tal, você aprende muito. Mas, se você já tiver aí um bom conhecimento de inglês no intermediário avançado, um mês você consegue dar um up legal aí na tua fluência. Mas, claro, né, quanto mais tempo você conseguir passar, melhor. Porque você vai estar passando o dia a dia aqui, e tem palavra até hoje, cara. Até hoje tem coisas que eu aprendo, que eu não sabia, e por aí vai. Acho que todo imigrante está sempre aprendendo algo novo. Então, se você puder ficar mais tempo, fique. Se você só pode um mês, eu viria com o inglês mais avançado aí, para você poder usufruir mais desse um mês para poder adquirir a fluência que você tanto quer. Mas é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e me segue lá no Instagram. Está tendo vídeo todo dia aqui, esse mês de agosto. Estou cansada, mas está sendo bem divertido. Mas no Instagram sempre tem conteúdo diário por lá, então tenho certeza que você vai gostar. Vai ver outros vídeos. Esse canal está cheio de vídeos para você que gosta desse assunto de vida fora, vida nos Estados Unidos, cultura americana e por aí vai. Um beijo e até o próximo vídeo.